Boa tarde meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um trabalho para vocês, um vídeo, um trabalhinho feito com a fita número 9, é um escravinho feito com fita, um trabalhinho muito bonito, viu? Espero que vocês gostem, a gente vai usar pouco material, pode fazer nas toalhinhas, pode fazer em bolsa, pode fazer o que vocês quiserem, os caminhos, né? Um trabalho muito bonito. Espero que vocês gostem, deixe o likezinho para nós, assista os vídeos até o final, convida as amigas e quanto mais vocês deixarem o likezinho, mais a gente faz trabalho novo para vocês, tá bom? Nós vamos fazer hoje meninas, esse trabalhinho aqui, olha, é um cravo, viu? Feito com a fita número 9, a fita número 9 é aquela que tem 38 milímetros, tá? Dá progresso, tem todas as cores, tem a amarela, fica muito bonito esse cravinho amarelo, tá bom? E qualquer uma das lojas da sacaria, vocês vão encontrar essa fita, a cor que vocês procurarem, nós temos, viu? Vamos fazer o cravinho, vamos fazer esse pontinho aqui, olha, que é o pontinho atrás, tá bom? E fazer o rococózinho, que é o pezinho do botão e fazer a... Hoje nós vamos fazer a toalhinha de lavabo porque a de rosto já está pronta. Olha que trabalho lindo para a gente fazer no caminho, né? Então, nós vamos usar hoje a fita número 9, né? Que eu já mostrei. Esse cravinho vai ser feito com três agulhinhas número 7, ó. Três agulhinhas número 7, tá bom? Vamos usar a tesoura, o isqueirinho, como sempre, não pode faltar, né? Nos nossos trabalhos com fita. Usar a linha ou branca ou vermelha, tá bom? Vamos usar a linha verde, né? Para fazer as folhas e só. Gasta pouco material, tá bom? Então, nós já estamos com a toalhinha de rosto pronta. Agora, nós vamos montar a toalhinha de lavabo para formar um joguinho. Vamos começar aqui, ó. A fita número 9. Aqui nós vamos medir. Os cravos podem ser um maior, outro menor, tá bom? Porque... Para montar o arranjo. Olha, nós vamos medir aqui, 25 centímetros para fazer o cravo menor. 25 centímetros, tá? Ó. 25 centímetros. Aqui eu dobro ao meio, aqui, ó. E vou cortar aqui para selar, para unir as duas partes. E agora, nós vamos selar aqui direitinho, ó. Com o isqueirinho, a gente vai selando aqui. Vou verificar se uniu todas as partes, ó. Tá? E aqui nós vamos passar o alinhado. Agulhinha número 7. Ó, nós vamos passar um alinhado aqui bem na pontinha aqui. Outro aqui. E outro aqui na pontinha da outra cor, tá bom? Então, vamos começar aqui. E aí, ó. E aí, ó. Vai passando a linha árvore, deixando a linha aqui, ó. Pode também fazer com fita de voar, quem quiser em casa. Pode fazer com a fita número 5, ele fica bem pequenininho, também fica bonito, viu? Pode misturar. Eu vou passando a linha árvore, mas eu não puxo o franzito. Então, eu vou passar a linha árvore. Aqui fica bonito pra gente fazer no caminho e com trabalho bonito. Pode fazer também com qualquer fita, viu? Terminei esse, deixei essa agulha aqui, pego outra agulha. E aí Sempre procurar fazer o alinhado na mesma posição, olha, sempre daqui pra lá. E agora eu vou começar um aqui assim, ó. E essa distância aqui. E aí 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 O alinhado não precisa ser muito pequenininho. Segundo, agora nós vamos passar o terceiro. E aí E aí E aí E aqui também disse que bem na pontinha aqui, ó. Bem aqui. E aí E aí E aí E aí Tem nó, não pode, né? Preciso de dar o nozinho Isso aqui nós vamos fazer até chegar aqui outra vez, tá? Eu já trouxe um aqui meio ambientalzinho Pra ele não ficar muito comprido, meninas Olha, tá aqui, ó Os três alinhavam, ó O primeiro, o segundo e o terceiro, tá bom? Agora nós vamos puxar Pra puxar, a gente pega as três agulhas aqui, ó Tem cuidado pra elas não enganchar a linha Porque são muitas linhas, né? Vamos puxar primeiro esses dois aqui, ó O primeiro e o segundo Esses dois aqui Ó, vê que a linha tá indo toda pro mesmo lado, ó Tá, ó Por isso que a gente tem que ver a posição Pra ela ficar tudo do mesmo ladinho Aqui Esse aqui a gente já fecha bem ele Puxa bem pra ele ficar fechadinho Ó Aqui, aqui tá o primeiro alinhavo que eu passei, tá? Aqui a gente já remata Eu posso fazer o cravo com a pontinha branca E com a pontinha vermelha Pra formar onde eu gradei, né? Pronto Aqui eu já tiro essa agulha Agora eu vou puxar O do meio Esse daqui, ó Veja qual é a agulha, né? Agora eu já puxo esse do meio Esse do meio a gente já não fecha tanto, tá? Agora ele vai formar o cravinho Aí eu vejo aqui O quanto eu quero ele aqui Já puxo um pouquinho desse da ponta aqui, ó Que é a outra agulha Ó Eu vou puxando aqui Que é pra ele dar isso aqui, ó Veja o quanto eu vou precisar Já puxo mais esse aqui Digamos que eu quero ele aqui, ó Então eu já arremato essa linha aqui também A do meio E essa agulha aqui Já arremato ela E vou arrumando o quanto eu quero E vou arrumando o quanto eu quero E agora eu vou arrumar esse último aqui Vendo isso, ó Vou dando formato daquilo que eu quero E agora eu vou arrumando o quanto eu quero Vendo aqui o franzidinho E aqui, ó E aqui eu vou também já prender essa outra linha Já prendo aqui E agora eu vou arrumar esse franzidinho aqui Arrumando ele aqui Tudo lindo aqui, né É pra ele ficar isso aqui, ó Aí eu fiz eles com a pontinha vermelha E com a cor branca, ó Pra fazer um degradê, tá bom? Ele trabalha muito bonito Pode fazer com a fita de voar Ele fica bonito E agora nós vamos montar a nossa toalhinha De lavabo, né, pequenininha Pra formar um jogo A toalhinha é uma cor muito bonita Eu gostei dessa cor de fita, né Tem brando, tem em qualquer uma das lojas Você encontra todo esse material, tá bom? Agora nós vamos distribuir aqui Quantos travos eu quero Nessa toalhinha Como ela é pequenininha Não precisa tanta coisa, né Ó Vou começar a distribuir aqui Vou pôr o cravinho aqui, ó Só que vocês põem o alfinetinho Se não gostar da posição Troca, né Esse tá com a pontinha vermelha Esse aqui eu vou pôr com a pontinha branca, tá Pra ir formando O nosso trabalhinho aqui Do jeito que a gente quer Ok, certo Eles colocam assim Não gostou? Só tirar o alfinetinho E trocar de posição Vou colocar mais um aqui, ó Aqui eu distribuo quantos cravinhos eu queira Colocar na minha toalhinha, tá Coloco esse vermelhinho aqui Eu vou colocando Não gosto, troço Vê qual é o lado Que ele tá mais bonitinho Aqui Vou colocar mais um aqui, ó Aqui eu vou brincando Vou distribuindo onde eu quero Não gostar Eu troco de lugar Esse daqui eu vou colocar aqui Vem com o cravinho pra uma toalhinha desse tamanho Fica bom Não precisa pôr mais Não gostei aqui Da exposição que eu coloquei Só tirar o alfinetinho e trocar Pra riscar Eu gosto muito de riscar com a canetinha Essa canetinha aqui Que ela apaga com o calor, né Porque se eu não gostar É só trocar o calorzinho do ferro Apaga, tá bom? Então agora nós vamos puxar aqui, ó Não se preocupe com a cor da caneta Porque ela apaga E eu vou trazendo aqui, ó Aqui A folhinha do cravo Ela é uma folhinha meia comprida Assim, ó Eu vou puxar aqui, ó Puxa aqui mais uma folhinha Aqui a gente vai brincando Puxa aqui Puxa outra folhinha aqui, ó Não gostou dessa posição aqui Só apagar com o calor do ferro, tá bom? Aqui eu vou puxar também um galinho Por isso que é bom essa canetinha Porque não tem perigo Pronto E agora eu vou prender um cravinho E agora eu vouー Vou prender esse, escondo o nozinho aqui embaixo, aqui por dentro. Aqui é só para segurar, porque eu vou trabalhar aqui com a linha verde para formar o pezinho do cravo, só para segurar um pouquinho. Hoje estamos no meio do ano, já tem que começar a fazer os nossos trabalhinhos. Aqui passa muito rápido, aqui também vou dando os pontos escuros aqui. Cool. 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 um nozinho aqui embaixo. E aqui a gente vai trabalhando, fazendo os pontinhos retos. Isso. Suba outra vez. A gente vai fazendo isso até cobrir tudo isso aqui. Não tem uma quantidade certa. É aquilo que a gente acha que tá bom. Um maior, outro menor. Não é uma coisa igual. Vou arrumar aqui o frasidinho. Ó, lembrando que aqui embaixo ele vai ficar bem limpinho. Tudo bem juntinho, tá? Ele vai abrindo só na parte de cima. Tô fazendo assim, mina. Subindo e descendo a agulha pra não ficar muito verde aqui embaixo, viu? Olha como ele vai ficando bonitinho, tá bom? Se eu fizer direto, direto fica aparecendo muito verde lá embaixo porque uma vez sofreia, não fica bonito. Tá bom? Tô? Tô. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não aperta muito para ele ficar bem grossinho, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí É tudo um trabalhinho muito simples, tudo dos pontinhos fácil E bem rápido de fazer Pronto, isso outra vez, fazendo isso aqui, que é pra montar a folhinha E a folhinha do cravo é uma folhinha assim comprida Mais uma vez aqui, ó E aí 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 E aqui tá a nossa folhinha, ó E aí E aí E aí Pronto, meninas É só esses pontos Olha, com esses pontinhos Vocês fazem esse trabalho aqui Que eu Tô sincera Eu gostei muito, viu? Meninas Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Façam bastante trabalho Um trabalho muito bonito Pra vocês venderem Pra dar de presente Pra gente Pra gente fazer nas toalhas Com jogos americanos Até no jogo americano Fica bonito Viu? Os caminhos Ficam lindíssimos Façam bastante Deixem bastante likezinho Pra nós Quanto mais vocês Se deixam like Mas a gente faz trabalho bonito Pra vocês, tá bom? Um beijo E trabalhem bastante Vamos trabalhar Tão chegando o final do ano, né? Já estamos no meio do ano Logo chega o final Então precisamos trabalhar